De fato, foi um esforço muito grande, na medida em que temos que enfrentar uma situação de uma tendência de aumento constante das despesas públicas federais há já um longo tempo, mais de duas décadas, e que nós, então, tivemos que, de fato, concentrar um esforço principalmente focado nas despesas e na geração também de receitas adicionais. O resultado de todo esse trabalho, portanto, foi uma redução da meta de resultado primário do governo central para 2017, em relação a 2016, portanto, 2016, o número de 170,5 bilhões de reais, e a meta e o resultado previsto para 2017 é de 139 bilhões de reais, o que significa uma redução substancial e um esforço enorme de contenção de despesas e de aumento de receitas.